Salve galera, do Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica muito importante, pois no vídeo anterior eu trouxe o vídeo para remover as coisas que tem aqui no banqueiro alfa, pois a Kefir na atualização 17, pode ser que ela remova alguns dos itens ali, e para você não perder é melhor já tirar né mano, porque o negócio é o seguinte, as coisas já estão sumindo aí, muitas pessoas já perdem a conta, sem Kefir avisar, então é melhor não dar sorte ao azar né, neste vídeo aqui eu vou trazer para vocês que eu vi nos comentários lá e tal, ah mas eu estou sem espaço agora né, não tenho onde guardar os meus itens, minha base está cheia, e agora o que eu faço? aí você pode fazer aí o corpo baú né, digamos, tá galera, dá para você armazenar esses itens aqui, no banqueiro alfa eu tinha um corpo lá, eu já removi, beleza, estou até com os itens aqui ó, beleza, e tudo mais, certo, dá para você fazer esse procedimento nessa torre de vigia, certo, lá no posto de gasolina eu vou ensinar como que faz esse procedimento aqui tá, dá para você fazer aqui também nessa torre, mas só que é meio arriscada aqui galera, porque já sumiu uma vez aqui, então nem deixo lá tá, no bunker bravo, dá para você armazenar os seus itens aqui no bunker bravo também, nessa torre de vigia eu tenho um corpo baú aqui também, e se você tiver o ATV dá para você armazenar também aqui neste local, tá galera? então vamos aqui na delegacia, aqui eu vou mostrar para vocês como que faz, porque aqui na delegacia não tem como morrer de fome e fete tá, antes da gente entrar aqui, deixa eu ir aqui no bunker bravo que eu vou explicar como que faz aqui para armazenar, que eu ainda não tenho nenhum corpo aqui tá, vamos aqui no bunker bravo aqui que eu já tenho um e vou mostrar para vocês, tá galera, dá para caber se eu não me engano acho que é 50 slots a mais aí, certo, então vamos lá, beleza, opa deixa eu deixar a moto aqui, tá vendo, o corpo baú galera, você pode deixar em qualquer local aqui tá, você vai simplesmente morrer do local, se você quer deixar ó, com o seu inventário completamente cheio, aí vai dar para você estar deixando aqui, tá vendo ó, o corpo ele vai servir como um baú, isso mesmo, e você vai poder armazenar mais itens aí fora da sua base, então aqui galera, você pode fazer o que? você pode deixar aqui, meu personagem já tá morrendo de sede aqui, né, você pode deixar o seu personagem morrer de sede, morrer de fome, né, e tudo mais, porém lá no post de gasolina não tem como, né, mas eu vou ensinar para vocês aqui que tem como você fazer esse procedimento com uma granada, mina, você vai tacar no pé, isso mesmo, e vai se matar lá, velho, vamos lá galera, chegamos aqui, tá, mas só que o negócio é o seguinte, mano, eu tô com a roupa da SWAT aqui, ela já tá quebrando, mano, então eu vou excluir ela, tá, porque senão eu não vou conseguir matar a roupa da SWAT aqui, ela é muito forte, tá, vou colocar aqui, pronto, beleza aí você pode estar escolhendo uma granada, uma mina, escolhe um local aí, tá, escolhe um local adequado, vamos ver, vai ser aqui dentro, mano, e aí, Jani deixar bem aqui dentro, ó, é, vou deixar bem aqui, ó, tem que ser o local onde você consiga tacar a granada, né, vamos ver se aqui a granada solta ó, tá vendo, a granada não soltou, tem que ser o local onde a granada solta, pra que eu consiga soltar ela, e aqui, não soltou, é, qualquer coisa a gente solta lá fora, eu queria ter nesse cantinho aqui, ó, ah não, soltou, não soltou, soltou ai, 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 que da hora, vamos reviver e voltamos aqui, galera, agora vamos lá ver se deu tudo certo, tá, pera aí, opa chegamos aqui, pode ver que o corpo, o baú, ele ficou, ah, haha, tudo largado, beleza, e os itens aqui, pode ver se tem que estar aqui o inventário completamente cheio, tá, pra poder pegar todos os slots, e agora eles estão aqui, ó, eu vou pegar, tá, que eu vou, vou deixar, vou trazer os bilhetes tudo pra cá, eu acho, pra não deixar lá os bilhetes na minha base, tá, galera, aí depois quando acontecer a atualização do bunker aí, eu ver que ficou tudo normal, eu vou e coloco lá de novo, tá, então, galera, se gostou do vídeo aí, já deixa o seu likezão, o seu likezão é muito importante aí pro conteúdo ser forte aí no YouTube, tá, o YouTube, ele divulgar conteúdo para mais pessoas, beleza, se é novo no canal aí, não se esqueça, inscreva, marque também todas as notificações pra você não perder, tem uma novidade, que a atualização vai chegar aí, terá muitas novidades aqui sobre ela, beleza, então, tamo junto, um grande abraço e fui, opa, haha, foi bom, galerinha, agora sim, haha, falou!